Música Fala galera da League Club, tudo tranquilo? Estamos aqui na casa do meu querido amigo Luiz Reduto do blog do Tio Bob, né? Exato, do Rockalad, do Tio Bob Rockalad É isso aí E a gente tem uma novidade aí pra vocês sobre o Tio Bob Primeira vez que ele aparece aqui junto da gente no Nargiri Club Então vamos deixar pro final do vídeo Vamos só falar um pouquinho do fumo, do nargiri que a gente tá usando Depois no final do vídeo a gente vai falar uma surpresa aí pra vocês Que a gente tem sobre o Tio Bob Bom, a gente tá fumando aqui nesse Zafira Que é o novo Zafira aí do meu amigo Gerard Que está aqui fumando ali no seu cantinho E esse é seu, né Gerard? Esse é próprio dele Ele fez pra ele desenho Esse vaso não perguntem pro Luiz se ele tem a venda porque ele não tem Eu já perguntei também Quem sabe um dia, né Luiz? Quem sabe tem a venda aí Quem sabe Mas a gente tá aí nesse setup diferenciado aí Um belo vaso Fumando social smoke Coconute Que é um fumo que eu acho que nós três adoramos, né? É isso aí Bem fiel ao coco Estamos com um fly e três cocobist Comencemos a filmar agora, né? É, faz um pouquinho o tempo Dez minutos mais ou menos E é isso aí Espaço O Luiz tá quieto, não fala nada Não, eu tô deixando vocês fazerem a introdução aí E aí depois eu falo Igual eles falaram, eu pelo menos gosto pra caramba Nesse fumo das sociais smoke Que eu já comprei umas quatro, cinco lados desse aqui Dentre os cocos aí é o que eu prefiro, cara Muito, muito bom, velho Esse coco aqui faz umas misturas aí com abacaxi, né? Fazer alguma coisa assim É o mesmo duro, velho Muito legal essa fuma aqui É o meu predileto também De coco, eu já comprei da Bucafina Da Tangiers Tem o da Nakla também Que também é gostoso, por sinal Mas o melhor é o da Social Você tem o da Nakla? Não, mas que a coco eu não tenho O portador não trouxe dessa vez Todo mundo pedindo e não tem, cara A gente sabe da próxima aí Pra misturar com mesa de limão Cocô Jumbo Cocô Jumbo caseiro Fica bom pra caramba Eu que fumava uns afizar o coco aí Das antigas, né, velho Então o coco já tá presente faz tempo A gente tá fumando afizar, né Que a gente tinha na época, né A gente vai evoluindo Vai passando por... Experimentando outras coisas Outras marcas melhores É isso aí E aí, mutatinha Você gosta também, né, moleque? Peraí, gosto pouco A gente se pega, né Muito pouco É delícia Não tem o que falar dele Show de bola Muito bom Uma bela formaça Bela formaça Narguilha ajuda também Esse vaso maravilhoso aí Que eu estou apaixonado Ajuda muito, ajuda o meu E é muito bom, né Show de bola Isso aí, galera Eu acho que do fumo A gente não tem muito o que falar Porque a maioria da galera Já conhece o Social Smoking Já teve uma review também Já teve review do Social Smoking A gente já fez A gente trouxe mesmo O vídeo hoje aqui Pra dentro do lounge Do Tio Bob Pra anunciar aí Que a gente vai colocar Um cupom de desconto Pra galera Que for fazer compra Pelo site do Tio Bob Então acessem www.tiobob.com.br Quando você fizer sua compra Colocando no cupom de desconto Club10 Você terá 10% de desconto Aqui pelo Tio Bob Exatamente Aproveitando aí As novidades que vai chegar Tá pra chegar o KM Chegou Funo Chegou Vortex Tem uns carbois de coco Tem bastante coisa, né? O... O Saara novo, né? Isso, exatamente O Vortex O modelo Saara O Tio Bob também posta As novidades O Luiz posta As novidades dele Eles tem o blog A galera já deve conhecer Que é o www Blog do Tio Bob, certo? Exatamente Nossos amigos aí Acessem também Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês acessarem Ver as novidades Sempre quando chega Uma novidade pra você Você faz os vídeos, né? Sempre a gente coloca no blog É igual ao do Vortex Chegou A gente vai estar colocando Logo menos aí no blog também Então sempre o que está chegando A gente coloca aí Show, galera Se vocês acompanham A novidade do Que tem a venda aí Do Luiz Pode acompanhar o site O blog dele Que vai ter todas as novidades Com os colaboradores dele aí também Assim como no nosso Sempre quando tiver alguma novidade Dele aqui também Eu vou estar vindo Ou eu vou ter Fazer uns vidinhos aqui pra vocês Estamos cada vez mais próximos aí Isso aí E o cupomzinho de desconto Pra vocês usufruírem das compras CLUB10 Vou deixar aqui embaixo também Vai ter um bannerzinho Aqui no canto da página também Pra vocês acessarem Clicando no banner Já vai arrastar direto Lá pro site do Tio Bob Isso aí Certo? Certo! 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 É isso aí gente Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Dessa review Não foi muito sobre o fumo Mas sobre a novidade do Tio Bob E até a próxima Valeu galera É um prazer Abraço Falou E aí Tchau! Tchau!